Bom, se o Palmeiras perdeu o primeiro jogo, pelo menos uma boa notícia aí dessa primeira parte da final é o Henrique, né, cara? Ele voltando a marcar no momento certo, o moleque é decisivo desde a base e a gente espera que continue assim no profissional agora, se tudo der certo, né? Quem sabe ele não faz o gol do título, mas vai ser embaçado, que o Alguacanta já mostrou que vai ser embaçado, vai ser treta, mas enfim. Nessa questão aí do Henrique titular ou não, eu peguei aqui um recorte do Bruno Formiga falando sobre o que ele acha, né? Você lembra que o Palmeiras tem Libertadores no meio da semana, então tem algumas questões a serem consideradas. Então vamos ver o que ele falou e depois a gente comenta. O Palmeiras não esperava certamente essa derrota. Vai mudar um planejamento? É colocar o Henrique na Libertadores como titular, pra de repente o Breno Lopes segurar um pouquinho, porque o Breno Lopes é um cara que vinha dando certo pra colocar no jogo da volta dessa grande decisão. Como que o Palmeiras tem que fazer esse movimento de peças? Essa medição é muito enrolada, ela passa muito pelo dia a dia de treinamento, quem tá pedindo passagem, quem tá dando certo e quem não tá. Assim, no desenho do que o Palmeiras foi mostrando na temporada, a gente não teve muitos movimentos. O time titular, ele basicamente é o mesmo desde o início. Essa rodagem, ela se dá eventualmente. Eu não vejo o Abel poupando o jogador em estreia de Libertadores, eu acho isso pouco provável. O Abel é um cara que respeita muito o jogo, o seu elenco, a competição que joga e os adversários. Eu não acho que ele vai olhar pro jogo contra o Água Santa e impactar na estreia da Libertadores. Acho que isso não vai acontecer, ele vai focar no que ele tem de melhor pra agora na Libertadores e vai focar no que tem de melhor na decisão do Paulista. Se ele pensa no Hendrik como titular ou não, eu acho que depende muito do que vai acontecer na semana, no treino, até na estreia da Libertadores. Porque assim, ele não tava, de novo, pedindo passagem nos jogos pra voltar a ser titular. Ele não tava nem entrando, né? É aí que eu vou chegar. Ao que tudo indica, ele não tava dando seta nem nos treinos. Porque quando isso tá acontecendo nos treinamentos, fica meio insustentável segurar, né? Que acho que foi o que aconteceu no ano passado. No ano passado, se a gente ouvisse o Abel falando, a impressão era de que por ele, segurava. Mas o ambiente foi ficando propício, o Palmeiras foi campeão cedo, o Hendrik tava muito bem no hype e foi colocado, talvez até precocemente, naquele momento, pelo plano, pra jogar no time principal. E deu muita resposta. E não tinha como segurar, assim, porque o campo tava dizendo. Nessa temporada, o recado foi o contrário. Quando ele saiu do time, eu acho que foi justo até pra ter o melhor Rony. Porque tava impactando, né? Sim. Claramente, o melhor Rony tá perto do gol. E eu acho que isso foi um entendimento do Abel de que vamos segurar um pouco. E, cara, pro time, nesse momento, é melhor ter o Rony próximo do gol. Na finalíssima, ele pode ter os dois mais próximos do gol. Eu nem acho até que o Breno Lopes tenha feito um jogo trágico, não. Então, no primeiro tempo, acho que ele teve um ou outro momento ali. Mas não foi brilhante. Como o segundo tempo do Hendrik, também não foi brilhante. Teve o gol. Sim. E um ou outro momento. A gente até brincava. Cara, pra mim tá na cara que ele ia fazer um gol. O Formiga foi impressionante. Ele falou, ele falou, eu não tenho a menor dúvida que vai sair o gol do Hendrik. É. Passou um minuto e fez gol. E eu ainda achava que ele ia virar o jogo. É, verdade. É, porque, assim, fica aquele cheiro, né? A bola procurando e tudo. E o Aguasanta... E são histórias, né? Histórias do futebol. Eu acho até que o Aguasanta não permitiu que isso acontecesse. Porque ele manteve... Se olhasse o mapa de ação, que até passou na transmissão no primeiro tempo, o Aguasanta tava meio sentado da linha do meio campo pra trás. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, isso não aconteceu. Ela foi subindo. O Aguasanta, ele foi deixando o Palmeiras mais longe do seu gol, porque ele estava ocupando a área de ataque, né? E talvez isso não tenha permitido que depois do empate o Palmeiras tenha colocado o Aguasanta nas cordas. O Aguasanta não ficou nas cordas. Se alguém ficou nas cordas no jogo em algum momento, foi o Palmeiras ali naquele breve momento que teve chance do mesenga, bola na trave, não sei o quê. Durou cinco minutos, cinco minutos. Mas foi um momento que o Palmeiras comeu zonzo. O Aguasanta não ficou zonzo hora nenhuma. Meu Deus, aquela hora ali, a bola na trave, o mesenga... Meu Deus do céu. Futebol é doido, né? Porque dentro do jogo, o Palmeiras poderia, talvez, no primeiro tempo, ter feito uns dois ali. Algumas decisões erradas e tal. E, ao mesmo tempo, o Aguasanta poderia ter feito dois ou três. Sei lá, ter terminado com três a um o jogo não seria nenhuma loucura pelo que fez nessa parte aí do segundo tempo. Mas, enfim, sobre o Henrique, eu acho que ele vai acabar entrando no banco de novo. Acho que... Não sei se vai repetir o Breno Lopes. Provável que sim. Mas tem esse lance do Rony, né? O Rony, especialmente ali no Alias, né? Extremamente decisivo aí na temporada inteira. Então, talvez, realmente, o Abel pense nisso no primeiro tempo. Mas, com certeza, no segundo, eu acho que ele entra. Mas, enfim, né, cara? O importante é que o moleque deu a resposta aí, fez o gol. Às vezes, até decide aí na final. Que eu sempre falei, né? Nessa semana aí, teve a polêmica da Ana Thaís falando que ele precisava da base. E eu até comentei com alguns amigos. Falei, cara, eu, com o moleque diferenciado assim, é melhor ficar quieto. Porque uma hora ou outra o moleque mete gol em final aí, você fica com cara de trouxa, tá ligado? Então, é embaçado. O moleque é diferente mesmo. Beleza? Mas comenta aí o que vocês acham, o que vocês esperam. Pro segundo jogo aí, com o Endic e tudo mais. E é nóis. Se inscreve aí, mano.